Dois assaltantes encapuzados, sob ameaça de arma de fogo, apoderaram-se esta manhã de duas malas com o dinheiro que estava a ser colocado no cofre da caixa multibanco, existente numa pastelaria localizada na zona do Salgueiral, em Guimarães. Os funcionários da empresa de transporte de valores procediam ao reabastecimento do multibanco quando foram surpreendidos já no interior daquele estabelecimento. Eram 8 horas e 45 minutos e o assalto foi consumado na presença dos clientes que aquela hora estavam no interior do café. Estavam os funcionários da segunda carreira, a máquina acabou de fechar o cofre, e apareceu dois senhores a correr para dentro com a cara tapada, e brigaram, abriam-se o formamento e saltaram. E ele foi brigado, abriam-se, não é? O que é que traziam os assaltantes? Pistola na mão e cara tapada. E luvas na mão também. E aqui tinham o estabelecimento com clientes? Sim, mas estavam só três pessoas cá dentro. Quase vencem a presidência. Eles também não aviaçavam ninguém, só sabiam que não faziam bala a ninguém, era fácil. E foi assim, não. Nada mais. Os assaltantes puseram-se em fuga a pé e terão entrado num veículo que o desesperava nas redondezas. Pelo caminho, uma das malas abriu-se e o dinheiro ficou espalhado no chão. Desconhece, por enquanto, o montante que os assaltantes levaram neste assalto, que está a ser investigado pelas autoridades policiais. Já em janeiro de 2014, idêntico assalto ocorreu naquele multibanco. Um abraço. Ens giram-se ou no chão.